Não confunda não, negão! E esse é mais um lançamento da Play Studio Produtor é o nosso amigo Almi Eu disse que é Eu disse peraê, peraê E essa latinha é de que? Vou por ostentação, bota uma bolsa pra mim Vou tomar do limão, ê Tu sabe o que é beber, o que é beber Tá esperando o que? Vou tomar junto com varinha Já tô comendo água rodeado de filhinha Polícia não é bom E todo mundo atendeu Pegue o seu corpo e encha E bote aqui no meu Polícia não é bom E todo mundo atendeu Pegue o seu corpo e encha E bote aqui no meu Eu disse eu Bebo, tu bebe Em nós fazery era tudo Eu disse eu Bebo, tu bebe Em nós fazery era tudo E o mundo vai girando Isso tá tão bem, mas vou pra cachaça Um lago nem pro trem Todo mundo vivo Eu disse eu, bebo, bebe E nós fazemos ela tudo Eu disse eu, bebo, bebe E nós fazemos ela tudo Eu disse eu, bebo, bebe E nós fazemos ela tudo Eu disse eu, bebo, bebo, bebe E nós fazemos ela tudo Para levar o Raul pra sua cidade DDT, 98, 91, 19, 5, 4, 5, 4, 4 Nosso amigo Alvin Eu disse eu, eu disse peraê, peraê Essa latinha de queiro Tô por ostentação Bota uma dose pra mim Vou tomar do limão inteiro Tu sabe o que é beber, o que é beber Tá esperando o que? Aqui nós comemos farinha Já tô comendo água, rodeado de bichinha Vou lhe ensinar o verbo E todo mundo atendeu Pegue o seu copo e entra E bote aqui no meu Polícia e marco é Que todo mundo atendeu Pegue o seu copo e entra E bote aqui no meu Eu disse eu, bebo, bebe E nós fazemos ela tudo Eu disse eu, bebo, bebe E nós fazemos ela tudo Eu disse eu, bebo, bebe E nós fazemos ela tudo Eu disse eu, bebo, bebo E nós fazemos ela assim E o mundo vai girando Isso tá tão bem, mas contra a cachaça Não abro nem pro trem Tudo bem, eu disse eu, bebo, tudo, bebo E nós fazemos ela tudo Eu disse eu, bebo, tudo, bebo E nós fazemos ela tudo Eu disse eu, bebo, tudo, bebo E nós fazemos ela tudo Eu disse eu, bebo, tudo, bebo E nós fazemos ela tudo Tudo bem, bebo, tudo, bebo E serra o outro em companhia Magoça mesmo, não vem, fúdio Eu disse eu, bebo, tudo, bebo 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 Eu disse eu, bebo, tudo, bebo